A E-Ware Technologies é uma empresa que nasceu dentro de um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tendo desde cedo, então, a pesquisa e o desenvolvimento. Nós desenvolvemos soluções baseadas nos conceitos da internet das coisas, soluções simples e confiáveis de sensoramento e comunicação sem fio, assim como aplicações e algoritmos para o consumo dos dados gerados por meio dos sensores, sempre visando a otimização de processos. E, desde 2017, nós estabelecemos uma parceria com o projeto Futebol, onde colaboramos em duas frentes principais. Por um lado, fornecemos acesso ao nosso ambiente de testes para ampliar o teste-bed do projeto na URGS, estendendo a cobertura e a oferta de sensores sem fio com dados sensoriados reais. As informações coletadas dos sensores no nosso ambiente de teste são encaminhadas para um gateway. Esse gateway é controlado por um experimentador que pode usar esses dados e testar diferentes aplicativos de IoT em um ambiente real. Por outro lado, a URGS tem o interesse também em testar nossos produtos e soluções utilizando outras tecnologias emergentes de reis sem fio, diferentes das que temos atualmente implementadas, como, por exemplo, o LoRa e o NeuroBand IoT. Sabendo que o teste-bed do futebol pode fornecer esse ambiente para realizarmos alguns desses testes, nós entendemos que foi uma excelente oportunidade no auxílio da seleção de novas tecnologias e também na agilidade de desenvolvimento de novos produtos e soluções dentro da EOR.